Criança de 3 anos encontra pistola de pai, que é colecionador de armas e atira na cabeça do irmão gêmeo, no Amapá. Caso aconteceu na zona norte de Macapá. Criança baleada foi socorrida. Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na cabeça do irmão gêmeo, depois de encontrar uma pistola do pai dela, na zona norte de Macapá, nesta quinta-feira, dia 22. O Centro Integrado de Operações e Defesa Social informou que o pai da criança é colecionador de armas e teria tirado uma delas do cofre. A vítima baleada foi socorrida. O caso aconteceu no final da tarde, nesta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, os familiares informaram que o pai das crianças tirou a pistola do cofre para ir ao clube de tiro. Momentos depois, a criança teria entrado na sala do cofre, encontrado a arma e atingido o irmão. O segundo batalhão de Polícia Militar, que atua na zona norte da capital, foi até a unidade de pronto atendimento, no bairro Novo Horizonte, para onde a criança foi levada por familiares. A criança baleada foi transferida para o hospital de emergência, onde recebia atendimento médico até... Realmente, gente, é um tiro. Uma criança de 3 anos de idade. A todas as pessoas que têm a prática de colecionar as armas, se atentem. Tomem todo o cuidado possível, pois estamos vendo várias fatalidades, vários acidentes envolvendo as crianças. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.